Acaba o jogo dentro do Maracanã, o Fluminense faz o seu dever de casa. Poderia ter sido mais. A estratégia do Mano Menezes foi segurar a partida, segurar, né? Não se expor muito e não tomar gol dentro de casa. A estratégia deu certo, mas o jogo não acabou ainda. O time do Galo é um time forte. A torcida do Galo ainda canta aqui no Maracanã depois do jogo. Ou seja, estão acreditando ainda que podem vencer o Fluminense. Mas está aí, a torcida fez a parte dela e os jogadores não de pronto. Festa linda da torcida, mais uma vez. O Fluminense segue mais alguns anos sem perder dentro do Maracanã com mais de 50 mil pessoas. A torcida faz muita diferença.